Olá pessoal, tudo bem? Por aqui Clever Jax. Hoje estou aqui para gravar mais um comercial e demonstrar para você mais um pouquinho do meu trabalho. Hoje, mais uma versão do comercial do Tiggo 8. Mais um do Tiggo 8 para você e vai ficar mais ou menos assim. Vamos lá? Em seu primeiro aniversário de lançamento, o Tiggo 8 é o novo rei dos SUVs de sete lugares, superando o tradicional Toyota Hilux SW4 e todos os outros de todas as marcas. É a tecnologia de nova geração, conquistando o mais alto degrau da indústria automotiva mundial. Vida longa ao rei. Tiggo 8 Turbo GDI sete lugares. Líder. Absoluto.